Se eles perguntar, como é que nós tá? Obelhá, 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 obelhá. Famosa Disney World. É, era o meu líder em Zanábado. Famosa Disney World. Eu não acredito que vocês me deixaram, caralho. É que eu não sabia que o nome dele era Zé Ricardo, eu só conheço ele como Zé. Caralho, eu tava no altitavo, os cara pulou. Ai, meu Deus, como é burro. Certamente que sim. Vocês pularam, eu esqueci de entrar. Caralho, nem puderam, mano. Ah, vai pro sol, mano. Ah, não, mano, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tema de Blackjack. Roleta. Crash game. High low. Esports bet. Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Bem-vindo ao BlackTalon. Melhor servidor custom de tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em BlackTalon.online Temos desvanguado. Asustos, como oi, não. E, a Tales do Cais, não, está bem, mano. O que ele está perdido, é? O que ele está perdido... Que ele está perdido. Está perdido pelo arbolito. O que ele está perdido, é? super tempo, eu juro a velocidade não a saco lá em cima eu acho que eu cheguei primeiro nossa não tem pá? não tava em baixo a pá não tem pá? não tem mais não tem, não tem morri morreu morreu também? carai o Kotoko caiu? o Kotoko o Kotoko morreu também? meu deus mano, esse cara é o pior da história o pior player da minha vida, ele morreu pra bicho tá? um beijo oi Trinho tem que abaixar? uau gostaram? troca ideia ai mesmo tchau 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 Uh! 2.60 Volte, premissão Super 1 O que é o viado? Eu não consegui voltar, tava fechado. Nossa Senhora, hein? O que é o viado? 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 Mano, você morreu, tipo, morreu. É verdade. Às vezes não. Tá brincando de bobinha? Tá brincando de bobinha? Olha lá! Olha só! É mesmo pra ti que pegou. Olha lá! Eu não posso ir. Ela também já tá da morte. Foi uma ligeira. Meu irmão. A minha filha tem bobinha uma demora. Desculpa. A vida não dá a volta. Eu tava lá longe. Eu achei que não ia pegar. Desculpa. Eu não esperava isso não. Eu fui traído também. Traído vivo. Eu fui levar. É fácil perder. Está below. O que é Jesus? Calma. Nä! Então Eu 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 Sai opin aiわ Eu vou morrer Choice Eu vou morrer Eu vou morrer Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto